Então queria entender o que eu fiz que estou com 4 estrelas que ele vai vir A longa hora, eu não digo nada 4 estrelas, por nada Não, 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 não O que eu fiz que ele é com 4 estrelas, viu? Eu acho que é bem sexualizado que acontece, né? Eu acho que é bem sexual Fato vivo